Música Sou do Cineia Medeiros, pedagoga, professora na educação básica No município de Senhor do Bonfim, Bahia Independência representa justiça social Meu nome é Maria Lidioneta Luiz Sou professora de segundo ano fundamental Na escola Caique, município de Rio Claro Independência para mim é ter acesso à escola, às universidades Pois esses espaços ainda são muito restritos Para professores e pessoas negras Me chamo Eide, sou advogada, mestranda de educação Independência para mim é você ter liberdade de escolha do seu local de fala Porque a ideia é que possamos contribuir com o nosso melhor Para uma sociedade justa e igualitária Olá, eu sou Nitaelle Bonfim Ribeiro Mulher trans, pedagoga, professora na educação básica No município de Irituia, Nordeste Paraense Acadêmica do mestrado em Currículo e Gestão da Escola Básica Da Universidade Federal do Pará E resido em São Miguel do Guamá, Nordeste Paraense O que é independência para mim é entender que o meu corpo É fruto de processos democráticos e principalmente de resistência E carregar essa bandeira significa ocultar cada vez mais espaços Que nos foram negados e negligenciados durante grande parte da história do Brasil Sigamos e resistimos, Dandara Presente Eu sou Alexandra da Silva Santos, professora de Ciências Naturais em Sergipe, 39 anos Independência para mim significa ter liberdade de ensinar educação sexual para os meus alunos Eles têm o direito de ser e sentir, sem culpa, sem suicídio Sou Luzi Borges, mulher de axé, professora da UESC que fica em Ilhéus, na Bahia Para mim, independência é liberdade religiosa Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti